Eu preciso encontrar um lugar legal pra mim dançar e me escabelar Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal e ter cerveja barata Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder Um lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas Um lugar do caralho Sozinho pelas ruas de São Paulo eu quero achar alguém pra mim Um alguém tipo assim Que goste de beber e falar Ele é se que queira tornar e curtar Um lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas Um lugar do caralho Um lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas Um lugar onde as pessoas sejam loucas e super naporto Obrigado! Sozinho pelas ruas de São Paulo eu quero achar alguém pra mim Um alguém tipo assim Que goste de beber e falar Ele é se queira tomar e curta Se tiver indivíduos Um lugar e um alguém que tornarão mais feliz Um lugar onde as pessoas sejam loucas E superchamadas Um lugar do caralho Lugar do caralho Um lugar do caralho Lugar do caralho Um lugar do caralho Lugar do caralho